Bom pessoal, estou aqui com o meu notebook da Compact. Antes que eu fazia esse notebook era a HP, e agora eu não sei se ela foi vendida ou se essa montagem passou para a Positivo. Esse modelo aqui é o CQ17, um dos primeiros, com processador bem fraco mesmo. Abrindo, ele aqui já está solto. E os únicos upgrades que dá para você fazer nele realmente é de SSD e memória RAM. Abrindo a tampa dele aqui, eu já posso mostrar algumas coisas para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem um módulo de memória RAM. Esse notebook suporta até 8 GB de memória RAM, porém é single channel. Então, para você trocar, você tem que tirar a que vem nele de 4 GB e está colocando uma de 8. Aí aumenta a sua memória RAM, é a única coisa que dá para fazer nesse ponto aqui. Não tem como ser dual. O processador também, ele é integrado na placa, então não tem como fazer a substituição. Aqui a gente tem uma bateria, o nosso HD, e aqui a gente tem um espaço para o SSD M.2. Então, basicamente, tem como você fazer duas melhorias, mas o grande gargalo desse computador, e no geral desses computadores da Compact, é que os processadores são muito fracos e normalmente vêm com celerons, basicamente Dual Core. Então, essa foi a dica de hoje. Então, aqui basta que você abra com muito cuidado o seu notebook, coloca um SSD M.2 aqui, e aqui você troca essa peça, é muito simples de tirar. Você puxa aqui as abinhas de um lado e de outro, vai sair. E pronto, basta que você coloque a nova memória aqui e já está feito o upgrade. Depois você vai fechar, normalmente, o seu notebook. Beleza? Foi mais um vídeo sobre o notebook. porque isso aqui não vai advogadijam,ということ.